Fala galera Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos para mais notícias do Timão. Mas antes não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Pedro no Corinthians? Comentarista revela a intenção de patrocinador em levar atacante do Flamengo ao Timão. Pedro é o principal nome do mercado da bola, no momento. Disputado pelo Palmeiras com uma proposta que passa dos 100 milhões de reais e pelo Flamengo que ainda resiste em negociar o atacante. O jogador rubro-negro pode ter um novo e improvável destino, o Corinthians. De acordo com o comentarista Ronaldo Giovanelli, no programa Jogo Aberto, da TV Band, o Timão está interessado no atleta que atua como um reserva de luxo, no Mengão. E esse interesse do time corintiano teria a parceira Tonsa, empresa do ramo do agronegócio, como a maior interessada na contratação do atacante carioca. E que o Corinthians faria uma proposta ainda essa semana. Anotem o que estou falando. O Corinthians também quer o Pedro, e deve fazer uma proposta essa semana. E quem quer isso é a patrocinadora, a parceira do ramo de agronegócios. Eles vão entrar pesado, revelou Ronaldo Giovanelli ao vivo no programa Jogo Aberto, da Band. A negociação entre Pedro e Palmeiras foi revelada pelo portal UOL, onde o verdadeiro não teria realizado uma proposta de 20 milhões de euros. Negada pelo clube carioca, o Palmeiras deseja seguir seu alvo e tentar a contratação. Depois de recusar a oferta de cerca de 110 milhões de reais, o time da Gávea fez uma contraproposta que pode movimentar o mercado para a sequência da temporada que, segundo o All Sport, o time carioca quer pelo menos 25 milhões de euros, 138 milhões de reais, e os meio-campistas Patrick de Paula e Gabriel Menino como moedas de troca. Agora, com o Corinthians em uma possível briga, o rival paulista pode incomodar as negociações do Verdão em adquirir o atacante rubro-negro. E você torcedor alvinegro, o que acha da contratação de Pedro no Corinthians? Deixe sua opinião nos comentários.